Oi minha gente, hoje é dia 16 de setembro e quem faria 106 anos, gaúcho de Porto Alegre, maravilhoso Lupicínio Rodrigues, o Lupe como era carinhosamente chamado pelos amigos, gostava demais de Porto Alegre, sempre ficou lá, sempre morou lá, era boêmio, teve restaurantes, pares, quem não conhece, você sabe o que é ter um amor meu senhor, ter loucura por uma mulher, e depois encontrar esse amor meu senhor, nos braços de um tipo qualquer. Essa coisa da dor de cotovelo é um termo cunhado por Lupicínio Rodrigues, porque era muito característico dele essas canções que falavam de amor, amores que não deram certo, amores frustrados, amores muitas vezes vivenciados por ele próprio. E tem uma canção dele que é uma graça, todo mundo conhece, e a gente esquece de valorizar o autor, então deixo aqui minha homenagem a Lupicínio Rodrigues, chama-se Felicidade. Felicidade Foi-se embora e a saudade do meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque eu sei que a falsidade não vigora A minha casa fica lá de trás do mundo Onde eu vou em um segundo Quando começo a cantar O pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa Quando começa a cantar Pensar Felicidade Foi-se embora e a saudade do meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque eu sei que a falsidade Não vigora A minha casa fica lá de trás do mundo Onde eu vou em um segundo Quando começo a cantar O pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa Mas como é que a gente voa Quando começa a pensar Felicidade Foi-se embora e a saudade do meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque eu sei que a falsidade Não vigora Gostaram? Compartilhem Porque ajuda muito o meu trabalho Aqui nessa Nesse pleito que eu tenho De homenagear os compositores E claro, mostrar minha própria música Hoje o canal que nós temos é esse Na internet Então eu tenho que alcançar Procurar alcançar Cada vez mais pessoas E é com a ajuda de vocês Que eu vou conseguir Todos nós aqui Músicos independentes Que estão aqui na internet É só assim que a gente consegue Muito obrigado Pela companhia de vocês E aí Obrigado.